Bom, voltamos pessoal com a análise da melhor partida da rodada desse nosso Grand Cher Tour de Saint-Louis. Dessa vez vamos analisar, vamos comentar a partida entre Aronian e Kaja Kim. A melhor partida eleita pela gente, pelo pessoal do Cher Veja, a melhor partida da segunda rodada. Tivemos também o Calcio jogando muito bem contra o Leniê Domingues, mas essa partida foi muito... A do Calcio foi praticamente assim, foi fácil né, no começo. E essa do Kaja Kim com o Aronian com o Kaja Kim foi uma partida mais equilibrada, decidida ali no detalhezinho que é essa que vamos passar pra vocês agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal né, dá o seu like se você estiver gostando aí do vídeo, Dá o seu dislike se você não estiver gostando. E também te seguir nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook, Twitter, pra todo gosto aí, vocês escolhem. O Instagram é atualizado constantemente com os resultados, a classificação dos torneios que estão em andamento. Então não perca, vale muito a pena. Vamos lá. D4, cavalo F6, cavalo F6, cavalo F6 foi uma indiana né, das defetas indianas. E primeiro lance assim, jogado também, cavalo de BD2. Uma linha bastante comum. E ele prefere desenvolver seu bispo de C1 por B2 né, uma jogada atípica aí de quem tá com planos de saído trivial né. Aí tem que ver nesse lance aqui, ele trocou né, aquela questão, a gente tem que analisar algumas formas, algumas compensações. Ele troca o pião central por um pião lateral, mas tem uma compensação que ativa o seu bispo de B2. Que no momento é um bispo mal, porque os seus piões estão nas casas, os seus piões de trás estão nas casas da mesma cor dele. Então ele compensa tirando o pião do centro, mas abrindo a diagonal. É isso que eu falei, o charejo tem que saber, você tem que saber quando é a hora das exceções né, de não seguir a risca as regras. Aí ele parte pra cima, abrindo mesmo, e fazendo valer o seu pai de bispo né, as peças brancas. O preto tá lá, saindo, na boa. Então o branco já se aposta logo das colunas abertas né, com as torres. Centraliza um cavalo, em E5. Aqui ele abre mão do pai de bispo, mas ele vê que a atividade dos cavalos estão muito melhor. Vai ter um pião dobrado ali, que vai ser objeto de ataque. Então, eu tomaria com o pião de H, porque não isolaria o pião central. Entraria mais um pião por centro né. Não entendi porque o cara aqui tomou com o pião de F. Agora ele vai tentar tirar o pai de bispo né, do branco, do preto né, já que ele também não tem. Saiu da cravada e agora, trocou. Centraliza seu cavalo, muito forte. Aí abre uma fudinha, pra não levar nenhum mate corredor. E agora ele faz uma manobra interessante. Dama aqui, defende o cavalo de E. Agora ele pode tomar o pião de G. E ameaça entrar na sétima né. Com a manobra bem perfeituada. Não tinha muito como o Sergei Kajaqin impedir. Entrou na sétima. Check, tiro o rei. E agora ele tem um final de torres e cavalos. Um pouco melhor para o branco, por conta da sua estrutura de peões. Justamente por conta da estrutura de peões. E o preto e o branco vai aproveitar muito bem isso. Deixando o preto lá, meio que Nizugi tendo só que da lança de defesa. Que ele parte pra cima né. Deixa o peão. Não tem como defender né. Porque a gente olha aqui. Se ele for jogar o rei. Em G3 ele leva cheque de cavalo. Aí tem até possibilidade de um perpétuo ali. Então, pra ele defender o peão é muito complicado. Então ele prefere trocá-lo. E entrando ali com cavalo e torre no ataque ao rei. Tomou. Tomou. Tá ameaçando agora o peão de G7. E o peão de A7. O preto tomou o peão de A2. A7, G7, cheque. E agora joga torre G6 né. A ameaçando o cavalo e o peão de H6. Veja que no momento o número de peões é igual né. A estrutura preta só tem dois blocos. Duas ilhas de peões. Enquanto o branco tem três. Um peão isolado aqui na ala da dama. Um peão isolado no centro. Mas a cooperação entre as suas peças brancas está muito melhor. E o Aronian. O Levon Aronian vai aproveitar muito bem isso. Um fala Aronian. Outro fala Aronian. Depende de cada um. E o preto então opta em jogar. Cavalo G8. Nessa situação. A questão de características né. Como eu estou falando. A gente não pode. Quem sou eu para dizer que o Kajaquim está errado. Mas. Eu preferia jogar para frente. Tem um velho amigo meu aqui. Que eu já dizer que quem joga para trás é caranguejo né. Então como não é nada obrigado. Talvez jogasse para frente. Mesmo entregando o peão. Mas por algum contra jogo. Né. Mas ele preferiu defender. Porque está a posição mais sólida. Porque tem muita questão do tempo aqui né. Então vamos ver o que aconteceu. O rei avança. Tem que ativar o rei no final né. Nunca se esqueça. E o preto vai tentar se defender. Podia muito bem tentar tomar espião de B3. Só que o rei branco vai. Vai chegando. Tem uma manobra ali que pode. Ameaçar cheque mate. Com cavalo em F7 né. Manobrando B8 F7. Então. Fica um negócio meio. Engraçado né. Meio arriscado. Como diz a história na verdade. Então é importante defender a S7. Não foi o que aconteceu. Foi o que o Kajaq fez. O rei entra. Seque entra. Centralizou o rei. Branco. Agora tem que saber o que é que o negro vai fazer. Para poder aproveitar a sua estrutura um pouco melhor. Deveria atacar os pinhões isolados né. Mas. Não tem muito tempo para isso né. O Kajaq. Pois o Aroniano está muito bem. Sólido ali. E vai avançar o rei para tomar os seus pinhões. Aqui nessa posição. O pinão também está perdido né. Mesmo que avance. Não pode avançar. Que leva cheque caindo a torre né. Perde da qualidade. Se defende em H6. Pense direitinho aí. Se ele defende em H6. O cavalo branco. Joga em H5. Ameaçando a torre. A torre vai ficar muito passiva. O rei vai ficar muito preso. Então. Também não. Não adianta muito. O defende em H6. O peão só para. E ficar muito passivo né. Tem aquela. Aquela. Teoria de que uma torre passiva. Sempre. Vai causar derrota. Então. Prefere deixar sua torre mais ativa. Entrega o peão. O rei entra. E o cavalão sobe grande né. Cavalão e torre coordenadas ali. Então. Agora é muito importante as trocas. Porque está ganhando o peão. Então. Vamos trocar. Está ganhando o peão. Troca o peão. E não peça. Então. Agora. O preto. Está sem lance né. Na verdade. O preto está. Meio que. Izug. Qualquer lance. Pode. Complicar mais ainda. Sua posição. Um sacrifício né. Um veneninho aí. Se toma. Perde o cavalo. Não pode tomar de cavalo o peão. Então. Ele tenta mais ainda. E o rei. Segue seu plano de. Ficar mais ativo no centro. Agora ele freia o peão. Para poder ameaçá-lo. E tomar com mais facilidade. Dar esse lance né. Para ficar agora. Dois peões passados. E segue a peregrinação. Tentando trocar as peças. Não é interessante para o negro. Então. Agora ele pode tirar o cavalo. Trocar. E está tudo defendido. Tomou. E agora não tem como defender mais. Tantos peões. Debes né. Cariados. Como é que diz na gíria. São peões. Fracos. Sem. Um poder apoiar o outro. E. Quando ele joga cavalo c5. O preto não tem outra opção. A não ser abandonar. Então vimos aí. Mais uma partida. Essa foi a segunda. A segunda rodada. Do. Grande Chester. Lá em St. Louis. Então essa partida foi escolhida melhor. Está rodada. Vamos ver agora. A terceira partida. Desse. Torneio que está acontecendo. E o carro. Você perdeu a primeira. Sempre vou ressaltar. Mas. Está fazendo. Torneio de recuperação. Já ganhando as duas seguintes. Contra o Lene. E contra o Rapó. Então aqui o. Carjaquim. Apertou a mão. E entregou a partida.